A casa é sua, ter saúde, o futuro em TVC. Já estou aqui, apostos, na minha sala de visitas, ao lado da minha convidada do dia visita de casa hoje, Fabiana Ferrari. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Tati, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Fabi, dia 27 de agosto, essa semana, depois de amanhã de amanhã, dia do psicólogo, já antecipo os meus parabéns pra você e pra todos os colegas. E por isso que eu a convidei, representando a classe, vamos falar um pouquinho sobre essa profissão, esse profissional que eu acredito que na pandemia, vocês psicólogos, assim como tantos outros, foram mais lembrados do que nunca, né? Mas lá no fundo ainda existem muitos tabus, medos, vergonhas, receio em admitir que a gente precisa de um profissional como você. Por que, Fabi? Muitas pessoas ainda acreditam que ir ao psicólogo é questão de loucura, né? Então, existe esse preconceito e muito se confunde ainda a questão psiquiatra-psicólogo. Psicólogo, ele cuida da saúde mental, mas não fornece o medicamento. E o psiquiatra, ele precisa fazer medicina pra que ele consiga depois fazer a residência e fazer a especialização em psiquiatria. Então, essa é a diferença por conta do medicamento. E existe mesmo esse preconceito? Sim, sim. E, assim, muitas pessoas ainda acham que só vão à terapia quando já estão no limite, né? E não, eles podem ir pro autoconhecimento, quando já sentir alguns sintomas repetitivos na sua vida, no seu cotidiano, já podem buscar ajuda, principalmente nesse momento de pandemia. pandemia, ansiedade, depressão, tem aumentado muito. Inclusive nas crianças. Pois é, verdade. E como que a gente identifica em criança, Fabi? Essa restrição, né, dessa questão do isolamento social, agitação, a irritabilidade, pode ser indícios de que algo não esteja legal. Então, os pais precisam observar se isso vem se repetindo e aí sim buscar ajuda profissional. Na mudança comportamental do pequeno. Sim, sim. Por falar em saber quando eu devo procurar um psicólogo, como eu faço essa autoavaliação em mim mesma a ponto de eu admitir? Poxa, tá na hora, preciso mesmo. Quando você percebe, dentro da sua rotina, que algo vem se repetindo e não é legal, por exemplo, Ah, hoje eu estou desanimada. Isso é comum, todo mundo fica desanimado em algum momento da vida. Mas quando esse desânimo, ele vem se repetindo, todos os dias ou em algum momento do dia, aí seria interessante observar. Ou se eu tenho substituído também coisas, por exemplo, hoje eu estou desanimado, vou tomar uma cervejinha. E aí a repetição, a ansiedade, tô tendo insônia, a questão da alimentação, né, buscar o prazer momentâneo. Então, sempre quando há uma substituição, quando um comportamento repetitivo, emoções repetitivas que estão prejudicando o seu dia a dia, seria interessante você observar e buscar ajuda ou orientação de um profissional. Mas, Fabi, é uma linha muito tênue entre, bom, vai passar, eu estou passando por um estresse no trabalho, uma ansiedade, entre aspas, momentânea, até, e é uma linha muito tênue, e esse entendimento para, é, realmente, não tá passando, preciso. Porque a gente sempre espera, não, amanhã vai melhorar, semana que vem, mês que vem, próximo semestre. Sim. E aí precisa, geralmente, acontecer alguma coisa para haver essa virada de chave? Nem sempre, né? Cada sujeito, ele vai interpretar as emoções ou a rotina do seu trabalho, da sua família, do seu dia a dia, de uma forma. E, às vezes, aquilo é pesado, né? E o que vem muito? Ah, é frescura, isso vai passar, né? Ah, isso daí não é tão pesado, ou não é tão assim, né? Você está fazendo tempestade no copo d'água. Então, as pessoas, às vezes, ficam, né? Vou demonstrar fraqueza, né? Então, não vou. E, às vezes, já está no limite ali, né? Esse pensamento é muito característico do adulto, mas em crianças e adolescentes também existe essa certa resistência? Seria, entre aspas, aí um mico entre os meus amigos? Eu admitir que faço terapia? Sim, sim. Possivelmente, a família também, né? Principalmente os pais com as crianças, às vezes, não quer dizer que esteja levando o filho ao psicólogo. E o adolescente, ele esconde também, né? Por, às vezes, passar pelo bullying, né? Olha só o louco, né? Olha só o problemático. Então, ele evita de falar que está fazendo a terapia. Mas a demanda de adolescentes tem aumentado na clínica. Isso é muito importante, porque os adolescentes não estão deixando para chegar no limite. E sim, tem solicitado antes, às vezes, para os pais. E os pais também buscado antes de chegar no limite. E, geralmente, são adolescentes filhos de pais que fazem terapia? Não é uma regra. Não é uma regra. Porque também, para essa família, chegar a fazer terapia, quando o filho está fazendo terapia, é uma orientação nossa. Porque, como eu vou trabalhar com tudo isso dentro da minha casa, às vezes, eu estou perdido também pelas emoções, pela preocupação. Então, a gente acaba encaminhando, orientando o que seria legal para os pais também fazerem a terapia e serem orientados. Fabi, rotinas de consultório nesse período pandêmico, o que você mais tem ouvido? Quais são os principais relatos? Ansiedade, toque, depressão, síndrome do pânico, o que mais tem chego para você? Síndrome do pânico, toque, depressão, ansiedade, fobia social, né? A compulsão em alguma questão envolvendo, por exemplo, alimentar, por conta também desse retorno às aulas. Então, o medo de voltar e ser contaminado. A família também com medo de voltar a criança à escola ou adolescente e ser contaminado. Então, essa questão de voltar a se socializar também tem sido uma busca. E pessoas que já tiveram Covid, para voltar à rotina com medo de ser contaminado novamente, mesmo vacinado. Então, os adultos, por vezes, ali no home office, têm medo de voltar para os seus postos de trabalho. Os adolescentes também têm medo de voltarem para a escola? Ou é mais uma percepção dos pais? Alguns, né? Alguns, mas é mais a família. Que coloca isso também. E aí, como é que a gente enfrenta, Fabi? Porque a gente está num momento transitório em que boa parte da população está sendo vacinada. A vacinação está avançando. Sim. E o país, não só a Três Lagos, está nesse momento de transição, né? Retomando as suas atividades presencialmente, se vacinando. Como que a gente, meros cidadãos, podemos mentalizar e enfrentar isso? A primeira coisa é ainda manter o distanciamento social, né? Por exemplo, na escola tem todas as regras da biossegurança. Aos poucos, essa adaptação, porque ainda o sistema está híbrido, né? Então, uma semana na escola, uma semana em casa. Algumas escolas, eu acho que já voltaram aí quase 100%, mas distanciamento social, a questão da higienização, a máscara, né? E também, se persistir esses sintomas de medo, de pavor, aí sim buscar pela terapia. Então, é bom sempre estar fazendo uma autoavaliação. Identifiquei isso no meu marido, identifiquei isso no meu filho. Como que eu posso conversar sem ofender? Sim. Essa questão da conversa, às vezes, com a criança não vai dar certo. Surtir efeito. É, porque os pais vão ter que persistir ali na visualização, na observação, para que essa criança, dentro daquilo que ela está fazendo, ela vai mostrar em comportamento, né? Então, ficar mais agressiva, mais agitada, buscar, às vezes, pela questão do alimento, buscar de não brincar mais com os amiguinhos, né? O adolescente, ele pode não querer ir à escola, mas também querer sair para as festas, né? Com os amigos. E aí, entra num conflito com a família. E os adultos, sair do home office, voltar na rotina, né? Vamos colocar, entre aspas, comum. Se teve pessoas próximas que foram contaminadas pela Covid, também tem-se uma preocupação considerável. É sempre bom a gente estar conversando, para sentir até que ponto a pessoa está só com receio, só com medo, momentâneo, para também saber, olha, é hora da gente buscar ajuda profissional. E, às vezes, isso... E ter esse suporte. Sim. Às vezes, isso não vai ser tão consciente. Ele vai mostrar no comportamento, nas atitudes, dentro da rotina que ele está. Então, por isso que quem está próximo, precisa olhar. Às vezes, você vai estar fazendo coisas... Ah, hoje eu não vou ao supermercado, hoje eu não vou ao banco, hoje eu não vou mais ver meus amigos, hoje eu não quero ver minha família, porque eu tenho medo da contaminação. E, às vezes, ele não percebe que está fazendo isso. E aí, seria importante alguém chegar e falar, olha, você já percebeu? Às vezes, a pessoa vai se incomodar ou ficar irritada, mas aí seria já o momento de buscar ajuda. Maravilha. Para que não chegue ao momento da... Mais extrema. Isso. E, por falar em buscar ajuda, você, uma ótima profissional, para quem a gente pode buscar essa ajuda. Por favor, Fabi, os seus contatos, onde a gente te encontra aqui em Três Lagos, você clinica aqui na cidade? Sim. Eu estou com o Instituto Ferrari, ele surgiu, recente. Eu estou em Três Lagos desde 2015. Fica na rua Bernardo Antônio Leite, 1517, Vila Nova. Pertinho aqui de casa. Pertinho. É o Instituto Ferrari, fica na esquina da EG de Tomé. E o Instagram é psicoferrari, quem quiser dar uma olhadinha lá. Nós estamos com vários projetos envolvendo agora as oficinas com as crianças, com os adolescentes. E também é um espaço legal, onde tem psicopedagoga, aulas de reforço escolar e treinamentos. Que bacana, um espaço voltado mesmo para criança e adolescente. E adulto também. E adulto também, para todo mundo. Para todo mundo, então, vai a família. Isso. Isso mesmo. Tá joia, Fabi. Eu queria agradecer, foi um prazer falar contigo. E mais uma vez, meus parabéns antecipados para você e para os seus colegas psicólogos. Eu que agradeço o convite. Sim. Sim.